Música Súmula vinculante 44 Olha, vamos direto para o enunciado da súmula Só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público Nossa, isso aqui foi uma súmula acho que extremamente válida Para delinear contornos, dar contornos de mais constitucionalidade De mais legalidade e igualdade dentro dos concursos públicos Por quê? Porque o que acontecia? Tinha lá um número de vagas E se naquele número de vagas não tinha passado a padrinhada e tudo mais A gente sabe que isso não acontece aqui Acontece na Finlândia, na Suécia Mas vamos supor lá na Suécia As pessoas, os concursos públicos tinham essa mania, sabe? De cometer esse tipo de ilegalidade Se aquelas pessoas que eles queriam não passavam nos concursos Eles começavam a criar requisitos fora dos editais E essas pessoas lá na Suécia começaram a questionar isso na justiça e tudo mais E aí o Supremo Tribunal Federal aqui do Brasil criou essa súmula vinculante Dizendo o seguinte Só por lei pode sujeitar a exame psicotécnico A habilitação de candidato a cargo público Só por lei Ou seja, se não tiver previamente especificado No edital do concurso Que aquelas pessoas devem passar por exame psicotécnico Esse exame não pode ser exigido posteriormente Se tiver exigido lá preliminarmente Pode Mas se não tiver, não pode E o que aconteceu lá na Suécia? Os concursos começaram a colocar praticamente todos os concursos Exame psicotécnico E aí um novo dilema, né? Porque o exame psicotécnico Ele é extremamente vago, né? Pode falar que você é um marginal Pode falar que você é um doente Ou um passivo Ou um ativo Ou uma pessoa descontrolada E aí, lógico Aí uma outra situação Onde tem que haver requisitos já pré-estabelecidos Com parâmetros, vamos colocar assim Para que esse exame psicotécnico Seja feito de maneira legal, transparente E igualitária para todo mundo Espero ter ajudado Eu vou deixar aqui, olha Legalidade do exame psicotécnico E suspensão da segurança Foi um mandado de segurança Sobre um concurso Polícia militar Outra ausência Houve uma ausência, né? A interpretação da lei Prevê exame psicotécnico E é isso Essa é a súmula vinculante 44 Fala sobre o fato A lei previamente O edital deve previamente estabelecer Exame psicotécnico Se não tiver Não pode exigir isso Posteriormente Para eliminar o candidato Ou criar alguma classificação Para aprovação E nomeação Espero ter ajudado Compartilhe Se inscreva no nosso canal É muito importante Para a gente Que você se inscreva no nosso canal Compartilhe nossos vídeos Para a gente continuar aqui postando Vídeos E compartilhando informações jurídicas Aqui com vocês Um grande abraço E até nosso próximo vídeo Tchau Tchau